A categoria de base do 13 está em plena atividade, nós participamos agora do Paraíba, ficamos aí em terceiro lugar, mas foi muito bom a experiência. E sub-15, sub-17, estamos em plena atividade, o sub-15 e o sub-17 vai participar agora recentemente, agora dia do dia 7 ao dia 14 de novembro da Copa Carpina. Parece que a gente está trazendo uma, como é que se diz, uma etapa da Copa Carpina aqui para a Copa Carpina, exclusivamente aqui para o PV. E estamos trabalhando forte para que possamos fazer uma boa acompanha da Copa Carpina. Ultimamente tem trabalhado a categoria sub-15 e sub-17, já que a categoria sub-18 a gente deu uma folga após o campeonato. A gente está hoje trabalhando com uma faixa entre 25 atletas na categoria sub-15 e 25 atletas na categoria sub-17. E a gente também tem feito um bom trabalho por esse interior, aqui de Copa Grande, garimpando os jogadores. Hoje, hoje tivemos em Sapé, tivemos também avaliação em areia, em Congo, em Pocinhos, areal. E esse trabalho é um trabalho muito importante, para que a gente possa ter o jogador da casa em nosso elenco. E esse trabalho é um trabalho muito importante, para que a gente possa ter o jogador da casa em nosso elenco.